E sejam bem-vindos de volta, senhoras e senhores, já estamos aqui com a partida carregando. Acabou de começar enquanto eu tava perdido aqui no meio de alguns textos muito bacanas que surgiram. Mas vamos de Dota, então, LGD contra OG pela primeira vez aqui na Major. Eu tô conseguindo narrar essa partida que é essa final, né, dessa chave dos vencedores dentro da fase de grupo. Então, LGD que ganhou da equipe da New B e OG que ganhou da equipe da Arkham agora se enfrentando. E essa daqui vai ser uma batalha bem feroz. E olha só, eu e o Shaolin, né, continuamos aqui com vocês. E a gente que tava discutindo como que ia ser o impacto da Enchantress nessa partida. E não é que a OG deixa passar, né, pra equipe da LGD? Salve, PDS, tô aqui salvando os documentos, deixando de lado, carregando os Dota. E vamos voltar pra esse mundo aí de Major, né, porque o que todo mundo... Ih, crachou! Eita, maravilha! Ok, então o Shaolin vai tentando conectar. Mas, enquanto isso, ó, então pra vocês que tão vendo, pra vocês que não tão vendo, igual o Shaolin, só tão escutando aqui a minha voz. Nós temos LGD com a primeira escolha. Eles vão de Enchantress. A equipe da OG acabou banindo o Earth Spirit e o Dark Seer. A equipe da LGD baniu o Wiyo e o Lone Druid. Então, Enchantress a primeira escolha. A OG já vem com o Vengeful Spirit e Batrider. E a LGD com o Rubik. Então, a LGD começando a repetir um pouco o draft. E a OG, bom, Batrider, no geral, uma escolha muito boa. E a Vengeful Spirit, que todo mundo acreditou que seria o herói mais escolhido nessa Major. Foi esquecido aí em algumas séries, mas agora aparecendo pela equipe da OG. Um pouquinho, né, ainda bem. Meu, com o peito eu agradeço. O Compendium é de todo mundo, agradece. Eu acho que foi o herói mais escolhido. Isso que é interessante do Compendium também. Dá pra você ver a porcentagem de pessoas que colocaram tal herói, tal jogador ou tal equipe ali, né. Como a favorita pra determinados aspectos ali. Não consigo abrir o jogo, ele fica fechando, crachando. Ah, não. Xaolim. Oh, boy. Deixa eu tentar reiniciar a distinção. Ou eu vou ter que assistir pelo feed e comentar com um pouquinho mais de atraso do que o meu irmão. Oh, louco. Aí vai ficar tenso o negócio, vai ficar bonito. Com atraso de 30, 40 segundos. Mas tudo bem. Enquanto o Xaolim vai tentando reconectar, pequenos probleminhas que às vezes aparecem aí. Que é difícil conectar com o outro lado do mundo ali, o servidor acaba crachando. Mas, por enquanto, a equipe da LGD, né, as duas equipes agora entrando nessa segunda fase de banho. Então, vão passar um tempo pensando um pouco mais. E a OG, ó, dá pra perceber que eles viram a equipe da LGD. Então, independente da quantidade de estudos que fizeram em cima da LGD nessa fase de preparação pra Major. É muito importante ver esses primeiros jogos e tá preparado. Porque a LGD tá dando uma prioridade muito grande pra esse Jugger. E eles já mostraram que o Jugger vai muito bem no Siler. Vai muito bem também no Maybe. Os dois jogadores executam ele de maneiras diferentes. Mas é muito forte. Seja no mid, seja ali no HC. Então, esse acaba sendo o Aban. Uma coisa que me surpreende um pouquinho aqui foi que a LGD não baniu o Shane na primeira fase. Acabou passando. A OG preferiu a Vend e o Batrider. Mas agora, na segunda fase, eles baniram a OG que volta escolhendo. E poderia ser o herói. Quem que normalmente faz o Shane na OG? É o Crit? Não é o Fly, né? Não, acho que não é o Fly, não. Seria o Crit. Eu não lembro muito de jogos da OG que eles acabaram escolhendo o Shane. O Fly... Não, na verdade eu não lembro nem de aparecer o Shane pra eles. Uhum. O Fly costuma jogar mais de Dez ou... Ou Undyne, alguns heróis assim, mas... Envolvidos em briga e não, tudo em jungle. É, a Vend e o Spirit pode acabar caindo na mão do Fly. E vamos ver o que a OG faz. Eles que baniram o Zeus. Que tem muita equipe que tem escolhido o Zeus contra a Batrider. Quebra a iniciação dele, né? Se você... Depois do level 6, se você suspeita que o Batrider tá ali rotacionando pra tentar blinkar e vir pra cima. Pronto. Você dá um ult ali preventivo do Zeus. Já consegue anular ali a blink dele. Raio também com alcance muito grande, né? Que Zeus que não faz lente de éter hoje em dia. É, e tem obrigatório, né? Pro Zeus. E... E aliás, normalmente o primeiro item, né? Tem... Eu já vi Zeus que nem fez Anel da Alma, nem nada. Vai direto pra lente de éter, só com aquela garrafinha. É, eu acho que já que é o segundo. No caso, ele precisa do Meus antes de uma força. De preferência, antes só eu uso. Pra daí a lente. Bom, e olha só o que a equipe da OG apronta agora. Doom escolhido muito cedo pra eles. Tudo bem que a equipe da LGD já tinha ali o Hobbic, que dá pra roubar esse grande ult da equipe da OG. Mas é um dos heróis do Moonminder. Talvez até possa ser aquele Doom hiper ganancioso da equipe da OG. Eu acho que depende. Se eles pegarem agora o herói carry deles, esse Doom tem até a chance de fazer o Sport 4. E o Razor agora pra OG, que normalmente é o herói do No-Tail, se eu não me engano. Então tá faltando, eles estão escondendo o herói do Miracle. Ô louco, mas com isso... É, provavelmente é um Doom Jungle mesmo, porque tem Batrider, tem Doom, tem Razor. Ô, Presta. Oi. Eu não consigo abrir o Dota, tá com quanto tempo aí no draft? Tá... A LGD vai escolher, tá faltando 15, 14, 13, 12, 15... Tá, eu tô 10 segundos atrasado. 10? Ah, então tá de boa, então tá tranquilo. Então quando acabar a teamfight, eu falo um pouco mais, aí durante 10 segundos aí você entra. Beleza, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Vai ser bacana. Um sucesso. Não, daria pra fazer uma gambiarra, mas vai... Mas vai ser muito tenso, então deixa pra lá. Não, vai perder a qualidade da stream, eu não vou ter que fazer isso. É, então... Gambiarra é complicado. Então, bom, vamos lá. Eu acho que dá pra ver como é que tá o draft aí, né? Beastmaster, Rubik, Enchantress de um lado, Razor Doom, Batrider e Vengeful Spirit. Acredita mesmo, pelo menos eu acho que esse Doom vai ser suporte. Eu não acredito num Doom Carry, talvez do No-Tail com o Miracle jogando de Razor. Eu não vi a primeira série da OG, o que eles escolheram, como é que foi o draft. É, eu também não podia acompanhar a outra série. Deixa eu ver se eu abre aqui rapidinho. A Dota... Vamos ver o que a OG pegou na primeira fase ali. Eu sei que dentro do Dota não tá contando o... a segunda partida. Pelo menos não foi atualizado ainda, se clicar ali na fase de grupo. E o louco, LGD agora já manda um Tony. Isso porque o Io tá banido. Eles usaram Batrider, Weaver e Lone Druid, como Scars, e depois Batrider, Zeus e Pedra. Mais um outro titan de suporte. Então essa Bat, o Bat acaba ficando pro Moon, né, que faz a off. Mas infelizmente nesse jogo com aquele Razor, fica difícil de dizer. Acho que o Razor vai acabar indo mid mesmo. O Doom na recuada e o Bat na offlane. Fica esperando o herói do No-Tail aí. Não, pera, o No-Tail não tava jogando de suporte, não. Fica esperando o herói do Fly agora. Eu acredito que a Vend até vai ser do Fly. E vão pegar alguma coisa talvez de rotação, de iniciação. O Critic fazia um excelente Tusk. E pode ser uma arma aí pra esquivar, né, de boa parte da iniciação da equipe da LGD. Seja o Beastmaster gastando rugido. Eles vão acabar gastando ban agora num Doom. Oi? Imagina o Tusk indo pra cima da Enchantress e ele tentar lutar com o Intocável. Ele só vai bater depois. É, não é muito forte contra ela não. E, ok, deixa eu esperar o feed acontecer e daí você comenta essa última escolha. O louco, Slark. Aê. Que isso, é o do um suporte mesmo, o número 4 de Angle ali. Caraca, Razer Mid, Batch Off e Slark mais Venge Bot. É um bom combo, né, tem a redução de dano da Avenge e o Slark consegue descer até o Beastmaster ali, que pode sofrer com essa gank. E o trabalho de rotação, né, da LGD vai ser muito forte nesse jogo. Com o Batrider e o Doom podendo ficar em ambas as jungles, não necessariamente na jungle safe ali do lado deles. E Doom mais Bat é uma presença muito forte, né, de pick-off. E bom contra o Weaver, foi, last pick, foi até um pouco perigoso, porque ela pode ser muito bem trabalhada. Vai ter que fazer aquela linkings obrigatória, né, vai conseguir denar ou o Bat ou o Doom. Mas uma Eus que apareça ali no Bat posteriormente no jogo, ou até a troca da Venge, o uso do No Force Staff, pode cancelar essa linkings de forma fácil. Então, nossa, vem com uma line gananciosa, então, pra quem tava acreditando que ia ser o Razer do Miracle, né, não é mesmo. O Miracle vai jogar de Slark e o Razer fica na mão do No Tail. E teremos ali o Tony Mid, então, vai ser aquele Tony de iniciação, né, ele não tem o I.O. junto. Então, é pra Blink, Cajado da Força, Lâmina das Sombras, dependendo também. E agora eu quero ver se o Siler vai ter espaço pra conseguir farmar essa formiguinha. Então, vamos lá, senhores e senhores. Vocês estão preparados? Porque esse daqui é o jogo número 1. A equipe que ganhar já classifica ali pro evento principal pela chave dos vencedores. Quem perder ainda vai ter uma chance de passar pela chave dos vencedores, mas vão ter que ganhar da equipe da Newby. Então, pelo lado aqui da LGD, nós temos o Mamaya jogando de Rubik. Nós temos o Siler ali com a Weaver. O Mabe jogando com o Tony. Mas, em cima, cadê o rapazinho aqui? DDC com Enchantress, suporte. E na offlane, ROTK jogando de Beastmaster. You got it, coach. Ok. Então, enquanto do outro lado, Miracle jogando de Slark. Nós temos ali o Crit com o Doom, que já tá, nossa, com um posicionamento hiper agressivo. E ele que vão acabar pegando visão do Crit ali, porque já mandaram o Falcão. Nós temos no Tail de Razor, Fly jogando com a Vendful Spirit. E, por último, lá embaixo, abandonado, Moon Minder com o seu Bat Rider. Oh, boys. Ah, não. Eu espero que esse pause não demore. Não, não vai demorar. Eu tenho certeza. Tá a última vez que você falou isso, Shaolin. Vai ser rapidinho, não tá tendo nenhum atraso na organização. Por que que eu falei isso? Bom, já vamos procurando qual vai ser a string de hoje. LOL, go. Aê, pronto. LOL, go. Aê, foi. Aê, maravilha. Obrigado, ROTK. Então, ok. Já pegaram aquela visão do Crit e... Sabem que ele guardou por ali. E o DDC já vem agora... Wait. Não. Lê. Ainda não soltou o Kali. Mas o que aconteceu foi a equipe da LGD, se eu não me engano, eles viram o Crit guardando. E o DDC já tá ali do lado com duas sentinelas reveladoras. Aê, carregou. Carregou? Sucesso. Ah, que delícia, cara. Só vem. Eu não sei o que que era, mas agora foi. Tô aqui já, cara. O pause continua. Aff. Não é uma coisa do passado. É louco, esse capacete do Razor aqui. De que set que é isso? Bonito. Deixa eu ver. Bonito. É o do Renascido. Chicote do Renascido. Bagulho feio, cara. Ah, capacitinho diferente. Todo mundo usa aquele imortal só. Todo mundo, eu também. É que eu tenho a versão do Arteezer, né? Pá. Você tem a douradinha? É. Ah, louco, ostentação. É, é bonito. Só por isso, velho. Earthshaker, ostentação. Razor, ostentação. Não precisei pegar do inventário do dono do tiro. É. Ah, louco, tiros foram atirados. Vamos. DDC, é, já vai posicionar a sentinela reveladora ali. Pronto. Removeu agora essa visão do crit. É um Doom, né? Ele poderia saber aonde que o DDC tá rotacionando. Então, se ele pega algum creep, ele já vai e utiliza o devorar em cima. E dá uma anulada também bem grande, né? Enchantress no começo da partida. E olha, será que vai rolar uma disputa ali? Já colocaram a sentinela reveladora. É, o Siler não vai bater esse chucuche ali pra tentar pegar uma runa de recompensa. E a equipe da OG fica com as duas runas de recompensa. GG e Easy. Ah, tá ligado até aquela estatística, né? Que os times que pegam as duas runas sempre perdem. Sempre perdem? Sempre... Não, inventei agora. Ok. E eu achava que era sempre ganha, ou pelo menos, sei lá, tem 80% de chance de ganhar a partida. Mas como isso tivesse uma influência tão absurda. E lá no meio, bom, Razor, que é o rei do X1. E quanto que tá acontecendo? O Crit, aonde que ele tá indo? Acabou devorando... O que que ele devorou? Ele não devorou nada. Ele ia devorar o Troll. Acabou hesitando ali. Eu acho que ele não quer mostrar a habilidade que pegou. Talvez. Tá ligado daquele... Vídeo da Vi? Pra você descobrir qual habilidade o teu inimigo pegou? Ah, sim. Você passa o mouse em cima e aparece a área, né? Sim. Meu Deus, eu nunca percebi isso. Que coisa idiota. Eu acho que é um bug isso, porque não faz sentido. O Moon vai pra cima do Mamayá, tomou uma Telecinese, caiu ali pra trás. O Moon tem dano suficiente pra matar. Ele vai consumir o primeiro Fogo Fado ali. E ele consegue o First Blood. E ele ainda vai gastar o Bassamu de Cura. Siler vai tentar passar ali por cima dele com o Shukuste. Mas é muito dano em cima dessa formiguinha. E o Moon vai acabar dando o TP ali pra base. Mas é o perigo do Batrider. Alguém passou na escolinha S4 ali de ser agressivo. Ih, o Siler desistiu de seguir ele, né? Tinha um stack de Napalm só no máximo. E o Siler com 400 de vidro. Dá pra ele ter ido até o fim. E ter punido o Moon pelo... Moon... O Moon pelo First Blood, né? Não, o Moon pelo Moon. Então, sai aí com o First Blood pra... Contra aquela dual, né? A agressividade que passou pelo Bat. E olha só o que eles vão fazer com o No Tail. Arremessou em cima do Tomate ali que o DDC emprestou pra ele. 39 pontos de vida. E ele que já tá com bota. Vamos sair e correr tranquilo. Tem 367. Dois pontos, né? Na corrente. E se maçou pra volta mais nada. É, muito esperto. Porque o DDC tava com uma runa de ímpeto e já ia pegar ali. Tô bem jogado agora pra ele. Enquanto o Fly... É difícil esse suporte conseguir trocar com o ROTK. Conseguiu matar ali os Javalis. Então fica agora mais livre. 20 segundos pra aparecer o próximo Javali. E o Fly vai na ousa de alegria. Miracle... Nossa, que body block que ele fez agora. E conectou no alcance máximo. Impacto sombrio pra matar. Mais um ataque. Todo mundo consumindo esses fogos fardas bem cedo. Mas ali o Fly pega a finalização. Bem interessante a escolha de build do Miracle. Pegando dois pontos no bot. E não maximizando o pacto sombrio pelo dano. Porque o dano do pacto tá maior, né? Mais um que vai se negar ali pros creeps. É. Que isso. O OG e as estratégias. Que isso, cara. Como tá a situação lá embaixo? O Siler tá conseguindo farmar. O mundo tá mais preocupado em zonear ali o Siler do que pegar a finalização. Oi. Galera, galera fala que o Tal Creeps aí tá precisando aparecer, né? A gente tá solando a galera da OG aí fácil, cara. Já foram dois. Easy, cara. Nem suei. Ô, louco. Não tive que fazer absolutamente nada. Narrando e solando os caras. Ô, louco. Que isso. Easy Bugats. Nossa, não é nem Easy Fusquinha 74 isso daqui. Já era o posicionamento do Moon. Agora já vai começar a cortar o Wave. Rastro Incinerador. E o Siler tem que sair dali com o Sukushi. É, olha que interessante a agressividade do Moon, né? Forçando o Siler a ficar embaixo da torre. Todas essas creeps. Eu acho que ele foi longe demais. Eu só acho que ele exagerou. Ele vai estar exagerando um pouco, né? Se ele tivesse só mantido a agressividade inicial de atrapalhar toda a Wave, né? Porque a torre batendo atrapalha o farm do Siler. Já seria muito importante que ele pegasse o nível. Mas ele resolveu dar aquele dive. E foi morto, né? Que infelicidade. Mas olha o nível agora, Maybe. Vamos conseguir pegar o Maybe. Nossa, um tapa dessa lâmina infernal do Crit, né? O que foi, teoricamente, um nerf com o Doom, né? Em relação a Linkens. Mas é uma habilidade muito, muito forte. Desde o level 1. Esse mini stun que dá essa queima de HP, né? Porcentagem de queima de HP. E não custa nada de mana, né? 40 de mana ali. Um troquinho pro Doom. Nossa, mas foi realmente muito estranho o Moon. Lá embaixo. Porque ele... É o que você falou. Se ele tivesse só focado em acabar com a lane, o Siler não ia farmar. Mas ele foi pra cima do Siler. Pegou o agro da torre. E levou uns 4 ataques da torre. Sim, não tinha nenhum stack em cima do Siler nesse momento. Antes ele tivesse alguns bons stacks pra conseguir justificar o dano. Mas nem isso. Foi um bem comum mesmo. Ele que vai agora ali forçar um stack nos Creeps ali da jungle. Então, vai pra outra jungle mesmo. Não vai nem esperar essa. Porque ele não tá level... Nossa! Quase deu certo ali no... Tá tendo lançamento de Centauro. Coitado da gente. Então, é a segunda vez, né? Agora ele fez o combo reverso. Porque a primeira, o Maybe, foi pra cima do Noctail. Arremessou no tomate. E agora ele resolveu arremessar o Centauro. Mas é... Olha o Noctail, a build que ele tá fazendo. Dois pontos na corrente instável. Então já dá uma velocidade de movimento bem grande pra ele. Mesmo só com a meinha, né? A famosa meinha marrom. E eles não querem deixar o Noctail aparecer de jeito nenhum. O Mamaya e o DDC agora. Acabou quebrando a fumaça. Olha o Crit aparecendo ali. O Fly também tá junto. Maybe vai utilizar a avalanche. Por enquanto não. Ele segurou só pra conseguir salvar agora os suportes. Mas será que o Mamaya consegue fugir? Não. Porque o Moon Minder tava ali. O laço um pouquinho desnecessário agora. Mas tudo bem. É garantindo ali um kill. E cai na conta do Moon Minder. É... Não tava nem em level 6 pra conseguir ter medo de alguma magia roubada pelo Rubik. Só que o laço é gasto porque ele não vai ter nenhuma perspectiva de gank nos próximos 70 segundos. Ele é que deve voltar ali pra jungle, né? Farmar mais. Trabalhar na dagger. Pra daí pensar em voltar lá pro bot. Porque olha só. O Doom já assume a posição lá do bot. Consegue pegar uma experiência tranquila. Ele não deve morrer nunca pro Scylla. Por causa da terra chamuscada. E lá no meio. Será que dessa vez matam o Noteio? De novo. O mesmo combo junto com o DDC. E agora é um stun mais confiável ali do Golem de Lama, né? Apesar da duração do atordoamento ser baixo. Aí não dá. Vai ter que tankar a torre. Mamaya apareceu mais uma vez. Então é a insistência da equipe da LGD. Eles querem porque querem destruir o Noteio. Cara, parece até uma raiva pessoal. E enquanto eles estão focando o Noteio, o Miracle lá em cima tá abandonado. O rapaz tá com 53 finalizações. E ele que já fechou coturnos e comprou luva de ímpeto. Então nós teremos mais um Slark aí de mão de vidas. Mais um cara que já tá no nível 8, né? Tá formando muito bem. 10 creeps na frente da Weaver. Mas olha o número de finalizações, cara. O Rote Kayn tá no nível 6 ainda. O Rote Kayn fica recuado ali. Porque se pula esse sapinho maroto na cabeça dele. Vai que tem alguém atrás. E foram aqueles dois pontos no bot mesmo. Só pra aquela situação ali, né? Naquele comecinho de jogo. E agora priorizou o Pacto Sombrio. Rapaz, tá um monstro do farm. 60 barra 39. Ô, louco. Ele tá negando mais do que o... O Maybe farmou até agora. Sete creeps só pro Rote Kayn. Ele deve tá muito chateado. 1.400 net worth, cara. E como que tá a comparação com o Scylla? Scylla também não tá formando mal. Ele só não tá destruindo igual o... O Miracle tá lá em cima. E nossa. Olha a gangue agora da LGD rotacionando. Eles vão focar no Miracle. Mas é difícil pegar. Se ele ultar... Eu acho que não consegue pegar. O Fly tá por ali. Talvez eles vão matar o suporte. Vem com uma runa de ímpeto. Ele já deu o bot. Saiu. É. O Fly, esse daí sim morreu. Mas o Miracle nem precisou gastar o ult. Foi só um bot. Uma rotação limpa ali na luta da Enchantress. Tiveram que rotacionar 4. E com essa quantidade de creeps seria bem interessante eles forçarem a torre, né? Pra não deixar esse Slark bem confortável na linha. Forçaram ele pra jungle. Atrasa um pouquinho a Midas do jovem. O que é bom pra Weaver, né? Pra ela conseguir ir pro jogo. Ela só vai roxar Ninkens. Ela não vai ter a Midas dela. Então ela pode ter essa vantagem inicial. Porque o Slark, quando o fator Midas entrar, né? Ele tá comprando um pouco de tempo. Atrasando ali. A Midas vai entrar no jogo e vai sobrepor o farm da Weaver. E aí sai de baixo. E sabe o que é muito bacana, né? Porque tem aquele famoso treinamento ali pra HCA. Então tenta chegar com os 10 minutos de jogo. Pegar 80 finalizações, né? O máximo de negações possível. E isso você tá na situação ali sozinho, né? Só treinando Last Hit. O cara tá num jogo profissional da Major. E o cara pegou 83 finalizações com 10 minutos. É, supostamente 70, né? Eu não tenho 80. Uhum. O cara fez 83, exatamente. Fantástico. Então tá bom. E vai fechar uma mão de Midas. E não é mão de Midas seca, né? Mão de Midas com cotorno. É um tempo excelente. É, Áquila também. O louco, Áquila, Machado. São uns bons mil e alguma coisinha. Quanto que ele tá de patrimônio? Já vamos abrir pra dar uma olhada aqui. Ele tá com 5.200. Então já tá abrindo bastante ali na frente do Siler. E o Weaver também é um herói que não tem um Flash Farm muito grande ali pro Mid Game. E dificilmente constrói item que vai acelerar e deixar o farm dela absurdo. Já comprou um Anel da Vida. Então o primeiro item provavelmente que essa Weaver vai rushar é aquela Linkens. E lá em cima agora é a vez do R.O.T.K. Ó, primeiro uso da Blink ali do Mominder e R.O.T.K finalizando. Deletado. Foi muito fácil essa ganch. A Smoke, ele vindo ali pelo Shop, né? E o Fly só esperando caso de alguma maneira que o R.O.T.K pudesse escapar ou até alguma rotação pra lane dele. Se tivesse essa rotação seria bem interessante, né? Porque o Fly iria conseguir mais uma kill pra equipe dele. E espaço criado pro Tony. No entanto, né? Pelo time da L.G.D. Ele já deu um moda ali na torre. Só que eles vão perder a torre top, né? Eu duvido que alguém tenha ele defender lá. Não faz sentido. Eu acho que não. Quem vai querer feitar o Crit ali? Olha, já tem um Doom level 7 com Condenar. Miracle não gastou o Ult. Então nem tem como. Enquanto lá no meio, Moon tá zoneando agora o Maybe. Ele que não vai demorar muito pra tirar a Blink. Já tá com 2.000 de ouro ali. Mesmo com 53 finalizações. No momento que deixa sozinho, né? Não tem como negar que Maybe e o Siler farmam pra caramba. Sim, são excelentes jogadores, né? O nível do Dota dessa Major tá altíssimo. E é algo bonito de ver. O pequeno espaço, até mesmo quando você não dá tanto espaço. Como o caso do Bulldog, lá bem comentado pelo Iago outro dia. Eles conseguem tirar farm que você não enxerga no mapa. Parece que o Siler vai começar a fazer aquele trabalho de Weaver. Nossa, um tempão atrás, né? A Weaver que fica naquela lane. E simplesmente não sai e fica forçando a rotação de todo mundo. Senão ele vai levando aos poucos ali as torres. Quem que já fez essa Weaver? Você lembra, Shaolin? Alguém da lá? Quem, cara? O professor, cara. Óbvio, o mestre. O rei. Não, mas o Siler rotacionou. Só porque falamos que ele poderia ficar lá embaixo. Agora ele aparece e vai lá no mid. Que é a lane que vai acabar liberando pra ele. Porque é LGD, gasta uma smoke. Maybe agora acaba quebrando a smoke. Que era o Miracle que tava do outro lado. Meio sem querer querendo. Eles conseguiram agora evitar, por enquanto, a gank da LGD. E eles vão pra cima. Miracle tem 1035 de vida. O Siler seu do bot é porque tava muito avançado mesmo. E tinha dois ou três heróis da... Hoje ele próximo pra defesa. Então ele foi pra lane do mid porque ele tinha uma maior tranquilidade pra ele conseguir ir farmando. Mas ele tá muito nesse nível dele de seguir puxando tranquilo aonde der. Agora trabalha que ela tem o lane do mid. Enquanto o roxão rápido ali dá o G, né? Nossa, e que chamada ousada, né? Todo mundo sumiu do mapa ali da equipe da LGD. Siler apareceu no meio. E eles pensaram, pô, com certeza tão gankando. Eles tiveram visão quando quebrou a fumaça? Eu não sei se eles chegaram a ver o Maybe na hora que quebrou a fumaça. Não, não tinha. Olha, agora conseguem quebrar ali o Falcão. E já veio. O raciocinerador pulou, amarrou, mas instantaneamente controlado. Agora o Mulminder e o Miracle apareceu no meio da briga. Ele já ulta. Maybe foi condenado. E o Mulminder ainda não morreu. O Siler ali no meio. Ele tá sendo controlado. Ele é obrigado a ultar. Ele estava com a visão. Ele vai sumir do Sukuche. Agora passou o raio nele. Será que consegue matar o Siler? Ainda não desceram. E o Mulminder continua ali. Indo pra cima. No Tail vai deletar. Agora o Mamaya com esse ult. Sumiu o Creep. E o ROTK pode ser o próximo. Essa runa de ímpeto vai destruir agora a equipe da LGD. Siler ameaçou voltar ali no meio. E por pouco não passa o campo de plasma. Morrem quatro agora da equipe da LGD. E a OG sai com todo mundo vivo. E nem perto de sofrer uma baixa. A Venge já começou a baixar a vida dela. Ela já telou pra outro lugar. E foi bem tranquilo. Porque os heróis da LGD são muito papéis. É a sua autora do jogo. O Razor fazendo aquela linha de frente. Mas o Doom são praticamente os imortais. Porque até o time ter algum dano. Pra conseguir descer essa dupla. Vai ter jogo. E se depender da OG. Não vai ter jogo fácil pra LGD. Então aproveitando muito bem essa vantagem inicial. Não só a vantagem de farm. Mas também a vantagem de experiência. Devido a ter feito o rush. É difícil gankar o Miracle. Maybe ali com a Blink. Eles estavam de olho no crit. Mas o posicionamento de farm do Miracle. Já fez o crit recuar ali com segurança. E o momento que eles forçaram a teamfight. Antes do Mamaya pegar o level 6. E a sincronia dessa time da OGD é muito boa. Andando em linha. Lá em No Tail. Desculpa. O Crit e No Tail andando em linha. O Miracle fazendo o trabalho ali de caminhão do lixo. Coletando o que sobra no caminho. Ou conforme ele vai passando. Só faltou uma Dust ali. Pra eles conseguirem dar o Team Wipe. Mas excelente a leitura de jogo da OGD. O momento como você falou. De saber aproveitar a falta de experiência. Num herói ainda. Agora o Miracle ali já ficando no bot. Pra trabalhar aquela torre. Enquanto a Smoke rola solta. Com o potencial de pick-off que é enorme. Pela night-up da OGD. E eles vão pra cima ali do Maybe. Que já deu o TP. Quem eles viram passado. Aliás. Quem eles estão vendo na lane é o Siler. Pergunta eles. Tem o dano suficiente pra matar no tempo do laço? Ah, tem. Porque tem. Ah, tem condenar. Vai passar. Só aquela morte. Ele já tá nível 11. Tá excelente. E olha esses muitos. Nossa, eles vão pra cima do Miracle. Consegue matar? Não. Ele ultou. Vai virar agora pra cima do Maybe. Impacto Sombrio. Recuou. Fly stunando agora o Maybe. Vem o rugido. Mas o Noetail ainda tem o Aegis. Então ele continua perseguindo. Enquanto o Maybe ali tá sendo controlado pela equipe da OG. Coctel Molotov na cabeça dele. Campo de Plasma. Nem precisou conectar. Miracle regenerou o HP. E agora o DDC. Ele consegue fugir. Porque é uma enchantress e reduz essa velocidade de ataque ali do Slark. In your face. Mas olha o mundo. Já tem a Blink. Já tem o Cajado. Bota a Serena. Tem um amplificador de energia. E que isso. Ele tá indo pra lente de Aether. E vai ser o quê? Com nem 20 minutos. É muito farm, cara. 7.100 mil pra mim. Eu quero tanto farm. Sim. Quem que acabou ficando invisível ali que eu escutei? Ou não? Foi a impressão. Ah não, tá. O Sucux da Weaver. Que susto. É, o Sucux. A RoadK tentou fazer a build do Bulldog ali. Mas não conseguiu nem terminar o Basilius. E tá com a Necro 1 aos sinófimos de jogo praticamente. Nessa altura o Bulldog já teria a Necro 3 e tava trabalhando na Blink. Você vê a diferença da lane, né? Ambos com a lane difícil. O Bulldog ainda consegue encontrar o farm. E já o AeroTK ficou ali mais preso. Tomou mais Ganks também, né? 3 mortes. É, e tá ficando bem complicado pra equipe da LGD. Olha já o que aconteceu com o gráfico. 10 mil de vantagem pra OG. 15 mil de vantagem de experiência pra eles. Eles estão, a equipe da OG tá conseguindo dividir, né? Se espalhar bem no mapa. Pegar bastante farm. E quando precisa, de repente, parece que eles estão agrupados. E brigando com a equipe da LGD. Foi uma gank da LGD lá embaixo. Uma tentativa de gank em cima do Miracle. Que de repente, quando olhamos, tinham 5 da equipe da OG ali. Fechando, né? O cerco na LGD. Ih, o outro smoke é um trabalho incansável. Agora tá ali no cooldown por mais 7 minutos, né? Então é bom que eles façam um ótimo uso desse smoke aí. Bom, o Siler fechou agora a Linkens. Então vão precisar gastar alguma outra magia se quiserem condenar o rapaz. Mas tem muita opção ali, né? Pela equipe da OG. É, eu acho que se o Fly fizer uma lente de Aether com o próximo item dele. Porque até ele tá tendo espaço, né? Ou vai ter espaço pra conseguir fechar item. Claro que não se compara com o Crit ali. O rapaz já tá level 11. Aliás, o Fly tá level 10. Que absurdo. Tá muito tranquilo o suporte, né? Nível 10, ele tá praticamente ali com o Mabe. Que é o segundo maior item do... É... O segundo maior nível da equipe da MGD. O T já tá com mais 1k no Ban. Ele pode estar começando a trabalhar... É, uma Arganys ali, né? Eu acho que uma BKB não seja uma prioridade pra ele nesse jogo. Ele com a Arganys consegue fazer ele de frente mais tranquilo. Ele vai passar dos 2k de vidas e ainda vai ter a opção de ir pra ter todo. Fode. E olha a lente de Aether agora aparecendo nesse BetRider. Então a iniciação do Mon fica ainda mais fácil agora. E também não dá pra ignorar, né? A amplificação de dano mágico ali do... Aça Incinerador. Mas o negócio é o laço. Ele não precisa mais brincar do lado de ninguém da LGD. Tem uma margem de erro ali bem grande até. Miracle? Tão apanhando pra Weaver? Que isso? Lá em cima, Siler tá conseguindo peitar. Ok. É... O Sukushi, né? Sobe da visão ali. Vai de um lado pro outro. Não me surpreende se a equipe da OGD daqui a pouco comprar uma gema até pras próximas brigas. Ele deve servir na vez. É ele que já tem o dinheiro ali, ó. Tá vendo? 970. E vai vir uma Skad pro Slark. Tá faltando... Ah, pronto. Deu o dinheiro. Trouxe. Skad completo. 22 minutos de jogo. Um Slark com 12k de patrimônio. Tá de boa, né? Blink. Blink Midas e Skad. O Moon ali no bate com... Antes de virar 20 minutos de jogo ele já tinha a Daga, o Cajado e a Lente do Aether. É uma eficiência de farm absurda. Acho que tá sendo o time que tá jogando melhor ainda de todas as... Seis séries que eu já transmiti aí durante essa major. É realmente o trabalho individual do Miracle, mas mesmo o trabalho de grupo, né? Da equipe da OG. Enquanto o Siler agora tá tentando fazer um split lá em cima. No meio veio o laço pra cima do Maybe arrastando ali pra debaixo do No-Tail. Ele que ultou, o Maybe vai ter a Blink. Não conseguiu. Eles desativaram pelo menos por enquanto. Precisa de mais um ataque ali em cima. E o Ult pegou. Miracle encontrou ali pela lateral. É, pegou ali, né? Surprise. E não pode fazer uma piada desse tipo. Não, não. Só uma... Vai madafucka mesmo. Põe errado. Deixa nisso. Bom, mas mais um abatido. O placar tá 13x3. Mas o Siler parece que ele vai conseguir levar aquela T2 aí. A equipe da OG vai tentar trocar por 3 T2? O Miracle já tá lá no top, cortando a wave. Bot vai cair ali pelo crit. Tem o Moominder zoneando, só com raça incinerador. E no meio, No-Tail e Fly tão forçando. Nossa, isso aqui é puxa eficiente. É muito eficiente no Team Summer, meu senhor. Mas o gráfico de mortes não reflete o jogo, né? A pressa. Tá 13x3, mas era pra tal uns 40x0 aí. No máximo um. Porque quase os 20 mil de experiência. É como se eles botassem um cara de experiência por muito. E olha o ouro. Duas torres. Meu Deus. Isso foi negado no meio. É, conseguiram levar essas duas. Eles não levaram a do top, mas... A noção que o Miracle teve de ir lá pra cortar a wave e quebrar o push do Siler foi excepcional. Porque o Siler quebrou a T2, mas ele não conseguiu bater na T3 por causa desse corte que o Miracle fez. E o Rochanta de pé. A equipe da OG conseguiu fazer muito rápido antes e agora vai cair mais rápido ainda. Olha o dano do Miracle quando tá do lado do Fly. Ele tá com 3 pontos ali na hora da vingança. O Doom comeu ali o lobinho, né? Então tem a hora do líder da matilha. Então chega um Slark batendo pra mais de 230 de dano já no primeiro tapa. Que zoado, cara. Que zoado. A ving vai ter uma force. O Rocha vai cair rapidinho. E a gente vai ver eles se agrupando pra subir o high ground. Chegou a gema no... No Doom. No Moon, quer dizer. Enquanto o Doom tá faltando pouco ali pra Chivas. Eu acredito que um Kai e meio. E o Notei com 3.300. Será que ele tá aguardando pra comprar a... Talvez a Agnes à vista? Ou ele vai fazer uma BKB pra poder ir pra linha de frente sem medo qualquer? É, então. Apesar de ter o rugido. Eu acho que a Agnes ainda é muito boa. Segura pelo menos a telecinese. A parte do combo ali do Tiny. Ele pulou a mecas completamente, né? O time deles tá sem mecas. Eu acho que até mecas não é ruim pra esse tempo de jogo. Ele vai querer subir o high ground, né? É, mas é que eu não sei. Se um suporte conseguisse fazer, seria melhor. Até o crit. O crit não vai demorar muito. E olha o G. Teve esse puppy pause. E não quiseram fazer o Rochan agora. Bom, a OTK era quanto? 16 minutos de jogo que a gente tava olhando. Ele tava com o Necro 1. Agora conseguiu pegar... É, agora conseguiu pegar a Necro 3. Então aproveitou esses minutos ali. E não. O G vai pro Rochan. Notei, eu vai ultar. Apareceu uma desoladora. Miracle foi pra cima ali. É só um javali. Calma, meu filho. Você tá muito agitado. E o Muminder dando visão. Ele tá ali no Hill. E agora Siler utilizou o Sukut pra tentar se posicionar um pouco melhor. A equipe da LGD da parte de baixo ali do Hill. Miracle já vai destruir essa baratinha que tá mordendo ele. O Rochan tá com menos de 50% do HP. E agora, o LGD entra ou não entra? O momento é agora. Senão vocês vão acabar perdendo o Rochan. Maybe tá com a Blink. Cajado da Força. Ele tá esperando o momento. Eles têm que destruir esse javali. Agora foi visto o que tá acontecendo com o Rochan. E o Maybe vai pular. Pulou. Deu a avalanche. Cajado da Força. O Rochan vai cair. Quem consegue pegar? Não. É o Slark que pega. O Miracle tá com esse Aegis. Já desceram um. Conseguiram agora condenar o Siler. Quebraram a Lincens dele. Como o Rubik morreu. Ele não vai conseguir roubar essa habilidade. Eles perdem dois. O Fly é o único que morre pela equipe da OG. A ROTK sendo perseguida. A Skad não deixa ele fugir. E agora é a vez do DDC. O único que escapa é o Tony. Ele que tá tentando voltar ali ao resgate do DDC. Será que chega a tempo? E olha. Vai batendo devagar. Vai batendo devagar. Vai batendo devagar. Quem que botou o item no chão? Colou uma bait. O Moon botou a adaga dele no chão. Ok. Que isso? Voltei. É. Ele foi pra BKB. Por causa das Nekros. Ele ficou com medo de morrer ali. Porque teve a situação que ele tava com a ult ligada. E acabou matando a Nekro. Porque tava perseguindo ele. E ele saiu com 29 de vida. E olha o Munka já da força. Não conseguiu dar o hit ali no Baby. Pra cancelar a blink dele. E Miracle já tem um fragmento lunar. Então beleza. Bate pra 043. Ah, tudo bem que ele tá com uma agilidade ali guardada já. E lá no meio. Vamos tentar pegar o crit. Não. O Baby deu uma avalanche. E deixou quieto. Ela tá bom, Dom. Tudo bem aí no mid? Tá tranquilo com você? Nível 19 já praticamente. O Slark vai. Ele quer achar um alvo mais importante. E a LGD ainda não tem gema. Começou a bater no Mamaya. Olha a velocidade. Sumiu. O que que era aquilo? É um Creep rico. E tem outro Creep agora que ele também tá batendo. Ele já ultou e vem e pleo e pleo e pleo. E conseguiu matar. E ele vai pra cima do Siler agora. Tá batendo. Tá trocando. Ele vai acabar perdendo. Esse é a Aegis. A baratinha ali sendo bastante cruel. E os Necros também sendo cruel. Cortando a mana. E agora ele volta. Maybe foi pra cima. Mas o Nolteo tá ali protegendo. O Miracle ainda não tem o ult. O Miracle vai acabar caindo. O bot no momento exato. O Siler não conseguiu pegar. E o Siler não tem o Sukuxi ainda por um segundo. O Nolteo com a BKB ligada. Agora farmou esses Necros. O Nolteo ficou feliz ali. E pronto. O Miracle saiu da visão. Recuperou o HP. E tá pronto pra outro. Como ele foi bom ali em explorar a Aegis dele. Conseguiu tirar dois heróis. E o setup pra matar um terceiro. Não conseguiram pegar o Tyne novamente. Eles foram ali no momento exato. Falou do bot, né? As Necros não conseguiram acompanhar. Nossa, ele já foi pra cima do DDC agora. Nem a Enchantress tá aguentando com a passiva dela. O Miracle já tá com quanto? Arremessaram o Nolteo, mas não arremessaram o suficiente. O Miracle foi pra cima. Vai tentar trocar com o Siler. Fly agora vem com a troca das profundezas. Defensiva. O Siler tá batendo muito forte em cima desse Miracle. E o Fly, cajado da força. Arremessaram o Siler pra cima dele. Vem o Míssel Mágico. Acabam perdendo mais um suporte ali. A equipe da OG. E no meio de toda essa bagunça, né? O Moon Minder foi finalizado. E eles perderam a Gema. A Gema tá onde? Quem que pegou a Gema? A Gema tá com ninguém. Tá no galo de alguém. Que tá na base do Radiant ali na escadinha. Aonde? Nossa, a Gema tá escondida. Ok. Eles se recuperaram e colocaram ali. Não tinha conseguido ver. Então, tá sendo duro poder descer, né? Essa fase ali. Só com mil de vida. Não tendo como segurar o Isaac que tá descendo. Além, ele tem um DD engarrafado. Que perigo essa próxima fight. Voltei eu que precisei ir pra base curar. Já tá com 3300 de novo. De ouro, cara. Pelo amor de Deus. De onde que ele tirou essa grana? Sério, de onde? Eu não vi essa grana entrando. Ele que tá com o anel de águila ali do Miracle, né? Ele abriu mão disso pra pegar essa garrafa e a runa de dano duplo. Melhor estilo Eternally. Ele vai pra Butter e o Nothale tá indo pra Coraça de Combate. E já tem ali os itens mais caros. Pedra do Ímpeto, armadura de placas. E eles querem agressivar. Moon foi pra cima, amarrou o Mabe. Vem a telecinese, mas olha o Miracle por trás. Já explodiu, caiu a Gema no chão. O Mabe não vai conseguir recuperar isso daqui. E o Moon agora agradece. Recuperar a Gema. No momento que a equipe da LGD pegou ela só pra dewardar, né? E a equipe da OG já tava ali pronta pro combate. E agora a subida do Regraud. Deve ser tranquilo, né? Seu Tony vai forçar o buyback dele. Ó. Soltei. Já viram ali o Falcão. Passa essas baratinhas ali pra segurar um pouco a equipe da OG. Ainda tem fortificação na LGD. E gastaram agora bem cedo pra essa T3. Mas é pra comer o tempo ali do dano duplo do Miracle. Bateu, bateu. Conseguiu descer. Roubou o campo de plasma agora. Ele ligou a BKB e foi pra cima o Nothail. Nossa, é muito medo dessas Necronomicons. A BKB foi só pra acabar com isso. Ainda tem condenado. E falta quanto tempo pro laço? 10 segundos. Vem o Grito. O Grito não pegou? Pegou, mas ele saiu no pacto sombrio. Ele tava no pacto. Verdade. E olha agora o laço em cima do Maybe. Mais uma vez. Dessa vez o Mamaya não tava posicionado. Miracle já foi pra cima do DLC. Apagou ele. Vão pra cima do Siler que tá condenado. O que ele conseguiu roubar? Ele roubou o condenar. Virou pra cima do Grito. Mas foi o último ato de desespero agora. E não tem jeito. GG chamado pela LGD. E passei o Iki. Muito bem jogado esse jogo pelo Grito. A proteção de Chivas mais a Terrapichar Buscante. Ele fazendo a linha de frente ali. E a equipe da LGD ia caindo. Como, sei lá, como se não tivesse servido alguma, né? Cara, tava muito tranquilo. E quando você tem um Tony que não consegue... Na verdade nem tal Weaver consegue passar dessa linha do Doom. Fica bem tranquilo pro resto do time. Passar o Trator.